Música Queridos amigos e irmãos, muito boa noite a todos. Muita paz em Jesus, nosso Mestre, nosso Senhor. Queríamos agradecer a gentileza do convite, a direção da casa, a oportunidade de nós estarmos aqui nesse dia festivo, neste ano todo que será festivo, não é? Por conta das comemorações dos 110 anos de existência do Centro Espírita, Amor e Humildade do Apóstolo. É uma trajetória vitoriosa, não é? 110 anos, mais de um século. Quem é que tem 110 anos de vida aqui, por favor? É impressionante, não é? É uma trajetória vitoriosa, porque sobreviveu ao longo do tempo e de maneira exitosa, pelo trabalho, pelo esforço, pela assistência que a casa espírita presta à comunidade. Exatamente essa é a função, a finalidade de uma casa espírita, prestar serviço à comunidade, atender as necessidades espirituais das pessoas. E a casa abre as suas portas numa série de atividades importantes, desde um atendimento espiritual, fraterno, uma palestra de esclarecimento, um estudo que vai nos aprofundar o conhecimento em torno da doutrina, as noções básicas, principais do Espiritismo, a evangelização da criança, do jovem, tantos estudos das obras básicas, de obras específicas, os trabalhos mediúnicos, todas são atividades importantíssimas. A assistência e promoção social, o trabalho do Enxugando Lágrimas, como a gente viu, tão bonito, tantas coisas que são realizadas em prol do benefício da comunidade. Então, os nossos parabéns a Jesus, que é o nosso divino amigo e mestre, a Ismael, que é o coordenador espiritual do nosso querido Brasil, ao Maurício, nossa entidade veneranda, trabalhador, que é o amigo espiritual, coordenador das atividades desta instituição. Rubem Alves, já ouviram falar? Já, já desencarnou, não é? E ele disse uma frase interessantíssima. Ele disse que o tempo pode ser registrado, pode ser anotado ou marcado com as batidas dos ponteiros de um relógio ou com as batidas do coração. E aí nós temos nesta frase a definição de dois tipos de tempo. Zeus era o deus mais poderoso da mitologia grega porque conseguiu dominar o deus do tempo chamado cronos. Daí a cronologia. Nós temos a sucessividade temporal nos segundos, nos minutos, nas horas, nos dias, nas semanas, nos meses, nos anos, nas décadas, nos séculos, nos milênios, nas eras, nas épocas. Essa sucessividade temporal é o que se chama de cronologia. Virou o calendário 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro. 31 de dezembro de? 2019. Então, antenados, já virou esse calendário. 1º de janeiro de 2020. Virou o calendário. Cronos atuou e houve a mudança do tempo na sua passagem sucessiva. Será que ano novo significa vida nova? E aí, então, nós entramos com 2, 3, 4, 5. Anotem. 2. Tempos cronológico. Então, esse Deus que também é do tempo, que se chama Kairos. Não é o Deus da quantidade. Não é o Deus da cronologia. É o Deus da qualidade. É o Deus da oportunidade. Então, esse filho de Cronos, Deus quantitativo, ele, Deus qualitativo, nos ensina umas coisas curiosas. Então, dois tempos, cronológico e Kairos. Cronológico, essa sucessividade. Virou o ano, ano novo. Kairos, vida nova. Será que a gente está com a vida nova em 2020? Hoje, que dia? 18 de janeiro de 2020 é mesmo? É o segundo sábado do mês ou terceiro já? Terceiro já, né? Está passando, voando. A gente costuma dizer assim, 24 horas tem o dia. É suficiente? Não. Por que que não é suficiente? Principalmente as mulheres. Logo respondeu, não é suficiente. Por quê? Será que se o tempo desse dia fosse de 36 horas, seria melhor para nós? Estamos pensando? Será que a gente conseguiria fazer mais coisa? Com 24 horas dá tempo? 24 horas não está dando. 36? Será que 36 daria? 48, quem sabe? Em suma, acontece que o tempo cronos-cronológico, ele é o mesmo para todos. São as 24 horas que se tem no dia depois que assim se convencionou. 24 horas. Por que então que algumas pessoas conseguem fazer o que pretendem fazer naquele dia de 24 horas, outras pessoas não dão conta de fazer o que está programado? Por que isso acontece? Por que isso acontece? Porque quando a gente fala em tempo, nessa dimensão desafiadora, algo extraordinário, a gente fala nos dois tempos, seja cronos, seja kairos, nós precisamos trabalhar três elementos fundamentais. O primeiro deles, para bem aproveitar o tempo cronos e o tempo kairos. é importante que nós sejamos organizados. Preciso ter organização. Primeiro ponto. Quem tem organização ganha tempo. Conta com o tempo como aliado. Não corre atrás do tempo. Porque quem corre atrás do tempo vai se cansar. E não vai conseguir alcançar. Porque o tempo é mais veloz do que nós. Nós estamos vivendo os chamados tempos líquidos, segundo o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, que desenvolve essa teoria da liquidez. Os tempos são líquidos, as relações são líquidas, o amor é líquido, tudo é líquido. No sentido do quê? Que se esvai pelas nossas mãos, parece que a gente não dá conta de fazer uma percepção mais apurada. De nós termos um sentimento que seja mais íntimo para sentir propriamente a essência. Quando nós estamos vendo tanta transitoriedade e a gente se perturba, se perde. Em tempo de Deus, nesta obra lançamento de Raul Teixeira, a gente tem um capítulo muito bonito que ele fala logo ao final, o tempo dos escândalos. Não precisa comentar nada, não é? Tempo dos escândalos. O que nós estamos vivendo hoje? Nessa celeridade, nessa absurdidade, nessa insanidade. Nós estamos vivendo algo assim que parece que nos atropela e a gente não dá conta de fazer. Quem é organizado ganha tempo. conta com o tempo como um aliado. Fica mais fácil. Então, organização é o primeiro ponto para a gente trabalhar o tempo. Quem se acha organizado aqui, por favor? Opa! Fenômenos de efeitos físicos. Alguém do lado de lá se manifestando. Respondendo a pergunta. Quem se acha organizado aqui? Muito bem. Sete mulheres e um homem. Dois homens. Muito obrigado. Então, o que acontece? O que é ser organizado? Organizado é a gente ser organizado. Não tem muita explicação. A pessoa que é organizada, quando procura alguma coisa, ela acha. Por quê? Porque ela sabe onde colocou. Porque nem hoje eu no embarque, por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente organizada. Eu preparei o embarque e eu fiquei, imprimo ou não imprimo? Imprimo ou não imprimo? Não, eu sou da geração X, mas eu quero ser da geração Y. Não vou imprimir. Eu já quero pegar essa geração milênio, da travessia de um século para o outro. Afinal de contas, estamos no século XXI. Não vou imprimir. Vamos usar só o eletrônico e tal. E aí, que beleza. Coloquei lá, não imprimi, acessei, consegui o primeiro acesso lá em Brasília ainda. E aí, quando eu estou para apresentar no embarque propriamente, depois que eu passei pelos, o que você passa lá por tudo, aquela questão dos magnéticos e tudo, você fala, aí chegou lá, cadê o embarque? Cadê o meu bilhete? Meu Deus, sumiu o bilhete. Porque quando você está em processamento, eles simplesmente apagam. Não sei se vocês já passaram por esse processo. Aí você fica dizendo, meu Deus, cadê que eu não estou sem, cadê o localizador? Procura, procura, acha. Não consegui achar. Falei, moça, aconteceu o seguinte, sumiu. Não foi o piloto. Graças a Deus, o piloto está aí, porque a gente vai. O piloto não sumiu. Mas sumiu o meu cartão de embarque. Aí eu falo, estou aqui até. Lembrava o número e tudo. O número era 7F o assento. Eu falei, é 7A com toda certeza. Ela falou, pois é, isso mesmo, 7F. Beleza. Aí fez lá, direitinho, pegou. Mesma coisa aconteceu no embarque de São Paulo aqui para a Floripa. Estava sem, né? Aí eu já peguei agora de amanhã as informações que organizadamente a casa me mandou. Está tudo direitinho. Qualquer coisa eu apresento lá para não ter confusão. Um PDF. Não é? Porque aí você não tem como mexer. Aquela coisa é tão beleza. É uma organização, né? Eu como sou tão organizado assim, aí você perde tempo, fica meio, né? Meu Deus do céu, não vai dar tempo. Aquela coisa toda. A gente se desespera. Ser organizado é fazer as coisas no tempo que precisam ser feitas, não é? E você faz com organização. Por exemplo, nós homens ou da personalidade masculina temos geralmente no nosso quarto ou próximo de nós, não é, Maurício? Vê se você confirma isso ou não. Diga o seu nome, querido. Gesso. Obrigado. Assisti uma vez a palestra desse rapaz e fiquei encantado, não é? Muito bonita. Significativa. Aí eu estava assim, olhando o meu criado mudo. Três gavetas. Eu não sei porque o criado é mudo. Ele não fala, né? Então, três gavetas. Uma primeira, uma segunda, uma terceira. Aí você coloca na primeira gaveta os papéis, tudo que você usa de vez em quando, não. Usa sempre, está lá, você vai jogando as papeladas lá tudo, você está rindo aí assim mesmo, a sua também. Aí tem a segunda lá, que é intermediário, né? Você usa de vez em quando, fica lá. Aí a terceira você nem abre. Fica lá guardadinho, arquivo morto, aquele morreu mesmo, você está lá, né? Está fazendo barato, uma beleza toda. As mulheres têm, ao invés de três gavetas, tem talvez 17? Sete. Olha que modesto. Então, as mulheres têm, né? Só sete gavetas. Que maravilha. Aí nós vamos olhar o nosso armário. Nós homens geralmente temos um armário que abre um lado, abre do outro, tem no máximo ali e tudo. As mulheres costumam ter mais alguns pares de vestidos, de roupas, de calçados e tudo. Bom, quando eu abri o meu armário, eu me dei conta, eu tinha uma sacola, daquela de viagem, não vou falar a empresa que é a Banco Brás, imagina. Então, eu estava lá, quando eu abri, tinha cinco pares de sapato, que eu já não usava há um ano e meio. Um ano e meio. Estava lá, gente. Simplesmente assim, um ano e meio, cinco pares de sapato. Eu falei, já estavam usados, tudo abri para ver se eu sobrevivia, sobrevivia, estava até bem. Eu falei, vou doar uma oportunidade que nós temos para nos organizar. Ainda dá tempo, porque está em janeiro, dá tempo de fazer. Virou o calendário, já passou do 31 para o 1º de janeiro, 2019 para 2020, mas ainda está no primeiro mês. O que a gente faz? Dá uma olhadinha em tudo que tem, separa o que você não usa há seis meses que está parado. E eu me lembro que eu comentei isso numa palestra na Federação Espírita Brasileira, em Brasília, e depois chegou um senhor assim, e falou, olha, Ô, Campete, você falou essa história aí, mas como é que eu vou fazer, rapaz? Eu vivo viajando para o exterior, e lá a gente usa umas roupas só no inverno. Então, usa e depois não usa mais. E você falou seis meses, faz exatamente seis meses que eu não uso várias roupas. Eu devo, então, doar? Eu falei, se você doar, você vai ficar sem, não vai ter o que vestir, meu amigo. Então, não seja tal pé da letra assim. Se é útil para você, utilize. Mas, se não é, não fique com esse peso. Dá uma aliviada. Veja o que você tem nas suas gavetas, nos seus armários. O que puder doar não está sendo útil para você, já está guardadinho lá. Separe e doe. Faça essa caridade para você mesmo. Porque quando a gente doa alguma coisa, a gente se sente como? Se sente bem. Eu me senti tão bem, vocês não fazem ideia, com um ano e meio de atraso. Temos que fazer, aproveitemos, virou o calendário, vamos nos organizar. Higienizar é uma forma de desapego, desprendimento. O que não nos serve, a gente abre mão e há tantas pessoas, porque o nosso superfluo pode ser o necessário do outro. Então, a gente tem que trabalhar com esse conceito. Sempre olhando o nosso próximo, nos organizando. Organizar. quem tem agenda aqui? A gente tem agenda aqui no celular, no device, aqui no smartphone, não é isso? A gente usa uma agenda eletrônica ou nós que somos da geração X, a maioria aqui, gostamos ainda de um papel. Eu, por exemplo, já comprei minha agenda em 2020, impressa. E já anotei meus compromissos de 2020. Então, quando a gente trabalha o tempo, nós trabalhamos além da organização, que é ótimo a gente se organizar, anotando na agenda. A agenda, a gente planeja o nosso dia no dia anterior, o dia seguinte no dia anterior. Preparamos o mês, que vai acontecer, ou na semana, no mês, no ano, e vamos tomando nota dos nossos compromissos. Como é que eu faço o planejamento do dia seguinte? Tem que ser no dia anterior, porque se eu for planejar logo no mesmo dia, vai surgir alguma coisa urgente, eu vou falar, vou esquecer a agenda, não vai dar para fazer mais nada. Eu planejo no dia anterior, porque dá tempo de eu reconfigurar ou replanejar alguma coisa. E eu, então, elenco prioridades, é o segundo ponto. Além de ser organizado, uma das formas de eu ser organizada, inclusive, é eu relacionar o que eu vou fazer no dia. Como é que eu relaciono? Colocando prioridades. Aproveitar bem o tempo é saber eleger prioridades. O que é mais importante? Coloca em primeiro lugar. O que vem em segundo lugar, terceiro lugar, quatro lugares, elenco umas cinco coisas no dia. Chegou 24 horas, já é meia-noite, eu não dei conta de fazer cinco coisas, eu só fiz três. E agora, Campete? Eu pego a agenda, jogo fora, porque eu não sirvo, né? Aquele negócio assim, eu sou tão organizado que eu anotei uma vez, não deu certo, eu abandono. Ou eu achei tão bonita a agenda que eu deixei ela guardadinha, fica um ano inteiro lá parada, bonita, né? A agenda é para ser usada. Então, se não deu para fazer cinco coisas no mesmo dia, você vai e replaneja para o dia seguinte. Você está na noite anterior, pega as duas prioridades, quarta e quinta, daquele dia que você não conseguiu fazer, joga como a primeira e a segunda. E elenca mais uma ou duas, porque a gente vai aprendendo também a redimensionar a nossa quantidade de atividades diárias. Porque senão, a gente não dá conta, entra no estado de ansiedade, depois vai ficando meio que estressado, daí a pouco está deprimido e aí não consegue. Fica assim, numa situação muito insatisfeito. Por isso que a gente vai, elege as prioridades. O que é mais importante, eu faço. O que é importante, é o que eu preciso fazer. O que é urgente, é o que eu preciso fazer agora. A gente não planeja urgência, a gente planeja importância. Porque se eu planejar urgência, eu vou estar correndo atrás do tempo. Urgente é o que surge de inopino, de inesperado, alguma coisa como uma variável não controlável por mim. E eu tenho que atender, porque eu preciso fazer aquilo naquela hora, naquele primeiro momento, ainda naquele dia. Passa a ser a prioridade zero, porque surgiu. Mas eu tenho o meu planejamento, tão logo atendido a urgência, volto para o que é importante. E vou fazendo, vou fazendo. Vou me sentindo bem, porque eu vou me sentindo que eu dou conta de trabalhar o tempo como um aliado. Só que além de organização, de priorização, para bem aproveitar o tempo, eu preciso ser aquilo que Chico assinou como um contrato à beira do açude, lá em Pedro Leopoldo. Não sei se vocês estão lembrados. Vocês se lembram? Vocês estão lembrando, gente? Aquele Emmanuel aparece para Chico num formato de cruz, tudo assim, iluminado. E aí perguntou para o Chico que você queria trabalhar. Chico, sim, quero trabalhar. Então nós vamos assinar um contrato. Ah, um contrato, como é que é isso? É um contrato muito simples. Estão se lembrando? Então não estão se lembrando, gente? Vocês estavam lá por um acaso? Mas, enfim, a gente já leu, já viu essa história, tudo. E aí, Emmanuel falou, vamos assinar um contrato. Só tem três cláusulas. Primeira? Segunda? Terceira? Sim. Todo mundo sabe de Cori, toda hora a gente fala isso, mas essa tal da disciplina é algo difícil. Seria muito bom se a disciplina fosse um produto, não é que a gente comesse, consumisse e falasse eu estou disciplinadinho da vida, não é? Um remédio que você toma, você fica disciplinado para sempre. Não é nada disso, disciplina é uma conquista, porque é uma virtude, é um exercício. Se dá ao longo do tempo, não vai ser tão rápido, porque exige esforço, é um hábito no caminho do bem. Emmanuel diz que a disciplina precede a espontaneidade. A espontaneidade é precedida pela disciplina. Ou seja, antes da gente fazer algo como natural, como um hábito, a gente antes tem que ser disciplinado. O que é ser disciplinado? É fazer o que deve ser feito, na hora que deve ser feito, de maneira organizada, sabendo estabelecer as prioridades. Isso é disciplina. Então eu vou me esforçando, vou usando da boa vontade, me domando até certo ponto, às vezes, até assim, não tão espontaneamente no início, porque eu não tenho ainda o hábito, mas eu vou me disciplinando. Acordar cedo é uma delícia, para quem gosta. Para quem não gosta, tem necessidade de acordar bem cedo, qual é a opção? Ali. Você tem uma opção de descansar um pouco mais cedo, para poder acordar mais cedo, já descansado. Você recupera uma hora antecipando. É uma forma. Há determinadas pessoas, organismos, que precisam, por exemplo, de oito horas, nove horas de sono. Alguns precisam de sete, outros de seis, outros de cinco. Outros nem dormem direito. Parece Alkundead, vivem o tempo todo assim. A gente precisa dormir também, gente. Precisa ter momento de descanso, de repouso, de recomposição das nossas próprias energias. inclusive o nosso estado emocional, psíquico e espiritual. Então, a gente vai se disciplinando. O meu papaizinho, ele foi caminhoneiro trinta anos. E nisso, ele viajava muito, naturalmente. E ele, então, parava em postos. Toda vez que você estiver viajando na estrada, onde houver muito caminhão parado, num posto, por exemplo, pode parar lá. o que é o melhor posto que vai ter naquela redondeza. Porque os caminhoneiros, evidentemente, são espertos, inteligentes e conhecem, não é? Então, o papaizinho parava, parava em vários postos. Dependendo do local, não tinha água quente no chuveiro. Tem que tomar banho num posto, para trocar de roupa aquela coisa toda, depois jantar, dormir, descansar e sair no dia seguinte tocando caminhão, não é? Para fazer as entregas e tudo. E ele, então, se habituou a tomar banho gelado. Banho gelado é o seguinte, é banho na água fria. Não tinha nada de água aquecida, nada de chuveiro elétrico e tudo. Então, até em casa dele, ele tomava banho na água fria. Se acostumou. Ele falou, papaizinho, mas a água é tão fria, aqui em Brasília é gelada e tudo. Só depois que ele ficou mais velhinho, que ele tomava um banho razoável assim. Mas ele não gostava de ligar o chuveiro no quente, não. Deixava no frio mesmo. Ele acabou o quê? Por uma necessidade se disciplinando. Porque, como não tinha água quente, ele tinha qual opção? Não tinha opção. Ele tinha a oportunidade de tomar um banho frio. E tomava um banho frio. E ele foi se habituando nisso. É uma forma da gente, às vezes, se disciplinar meio de maneira forçada, mas faz parte também. Então, aproveitar bem o tempo é a gente trabalhar com organização, priorização e disciplina. quando a gente consegue fazer as coisas no seu devido tempo, a gente se sente realizado, a gente se sente bem. E aí tem essa questão do Cronos, associado com o Kairos. André Luiz, no livro Ação e Reação, diz assim, Aproveite cada hora do dia, de maneira valiosa. Dedique-se com zelo no que está fazendo, sem desperdiçar cada hora preciosa de cada dia da existência. E a gente fica pensando, como é que eu posso aproveitar bem o tempo se eu tenho Cronos e Kairos e eu sendo disciplinado, organizado e elegendo prioridades? Falando em termos de espiritismo, o que me cumpre fazer? E eu me recordo aqui, aí entra o quatro, vocês estão acompanhando, dois, três, quatro. O quatro é um discurso que foi o maior discurso em termos de tempo cronológico que eu já assisti, de um presidente tomando posse, o presidente da Federação Espírita Brasileira no seu primeiro mandato, o senhor Jorge Godinho. Ele fez um discurso de cinco minutos. Foi longo, não é? E ele, à época, nos convidou e ao Brasil para a união e a unificação. E ele colocou quatro pilares fundamentais para que nós nos mantivéssemos unidos em termos de espíritas e unificados em termos de espiritismo, do movimento espírita. E eu tomo esses quatro pilares como as bases da regeneração. De um mundo novo que virá, que já está chegando, cujo portal já está implantado na Terra para a nossa navegação de acordo com o aproveitamento do tempo cronos e, sobretudo, do kairos. Aí, ele colocou assim, para nós nos mantermos unidos e eu tomo assim, para nós nos mantermos felizes, aproveitando bem o tempo à nossa disposição. Primeiro ponto é tomar o evangelho de Jesus como roteiro. O evangelho é o nosso roteiro. O roteiro serve exatamente para nos guiar, indicar a trilha que nós vamos seguir, qual o caminho que nós vamos percorrer. Segue um roteiro quando se tem um objetivo a atingir, quando se sabe aonde ir. Então, isso implica em planejar. É preciso planejar, por isso, volta à agenda. Anota na agenda. Muito importante. Aqui, emana no Consolador, um clássico do Espiritismo, na pergunta de número 14, como compreender a afirmativa dos astrônomos relativamente à morte térmica do planeta? Ele está perguntando assim, o planeta vai deixar de existir um dia a Terra? E a gente nesse tempo conturbado se preocupa com isso? A Terra vai morrer um dia, meus amigos? Vai. Daqui a 4 bilhões e 500 milhões de anos. Está pertinho. Exatamente o tempo que ela tem de existência é o tempo que ela ainda vai durar segundo pesquisas. E Emmanuel, então, entra aqui nessa questão, vai falando das energias e tudo mais, mas ele chega assim, já se disse, porém, que a vida é o eterno presente. Eterno presente, nós estamos falando de um tempo que não é cronológico. Deus vive na eternidade, é o eterno presente. Não há passado, não há futuro, há o presente. O tempo kairos, que é o da oportunidade, é o tempo da qualidade, é o tempo de nós, então, aproveitarmos, nos colocando 100% presentes naquilo que nós estamos fazendo, é esse tempo presente. É o tempo do hoje, do agora. E o nosso primeiro dever não é o de ficar contando o tempo, nos ensina Emmanuel. demarcando em bases inseguras a duração das obras conhecidamente transitórias. Porque o tempo passa, as coisas passam, o que é material é transitório e a gente passa numa existência assim, praticamente num piscar de olhos, mesmo que sejam agora cada vez um pouco mais durando, 70, 80, 90, 100 anos que sejam, mas passam muito seriamente. Mas, devalorizá-lo, não é ficar contando o tempo, o tempo que foi já passou, não há como voltar, o tempo que virá ainda não chegou, não há muito o que fazer. Então, nos resta viver o presente, de maneira a aproveitar o tempo como oportunidade sagrada, oportunidade, Kairos, sagrada para as edificações definitivas do nosso espírito, edificação definitiva, é o que permanece, é o permanente, não é o que passa, não é o transitório, não é o ilusório, é o verdadeiro, as quais são inacessíveis a todas as transformações da matéria em face do infinito. está aqui no Consolador, esse livro de perguntas e respostas, maravilhoso. E aí a gente fica pensando, o Evangelho é o nosso roteiro, nós vamos ganhar tempo se utilizarmos o Evangelho como a nossa agenda diária, como o nosso instrumento de trabalho, como aquele elemento que nós vamos, como uma espécie de guia, consultar constantemente, todos os dias, para ver qual a orientação, ali está o roteiro, toda vez que a gente tiver dúvida, peguemos o Evangelho, façamos a leitura dele, porque vamos encontrar o caminho, vamos encontrar a explicação, vamos encontrar a resposta dentro de nós, que vai ser a melhor decisão a ser tomada. Então o Evangelho é o nosso roteiro. O Evangelho de Jesus é todo fundamentado no verbo amar, no substantivo amor, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Quantas e quantas vezes já não se repetiu isso. Chico Xavier disse, se ele pudesse insculpir uma frase em tudo quanto é lugar, de tal maneira que fosse a primeira a ser vista, a ser reconhecida, a ser lida, a ser sentida, a ser percebida, a ser vivida, por cada um de nós, esta frase seria amai-vos uns aos outros. O amor é a base do Evangelho de Jesus. E o Mestre é tão bondoso, tão assim misericordioso, é o nosso guia, é o nosso modelo, que nos serve de protótipo, de exemplo, de orientação. Ele então nos traz amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele se coloca como referência para que a gente não tenha dúvida. Não há dúvida, Jesus é o nosso modelo, como ele nos amou, abnegadamente, renunciando a si próprio, devotadamente, doando-se. Então é assim que a gente tem que amar. É tão fácil falar, não é? E tão difícil sentir viver. Mas, se o Evangelho é o nosso roteiro, a gente está o tempo todo sendo lembrado disso, vai ficar mais fácil. Por isso ainda Jesus acrescenta algo para ficar mais simples. Aprendestes o que foi dito aos antigos Amarás os vossos amigos e odiarás os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo a adversativa construtiva Amai os vossos inimigos. aí complicou. Porque amar aqueles que nos amam, que nos são simpáticos, que nos são bonitos, que gostam da gente, que tem um pensamento aproximado, semelhante, vai lá. Amar a nossa família, mesmo que tenha um diferente ou outro, essa coisa toda, é mais simples. Agora, amar o inimigo já é complicado. E Jesus nos ensinou. porque Jesus nos toca no processo de renovação do ano novo que deve ser vida nova, porque não é só o tempo cronos, mas é o kairos. É a determinação da mudança efetiva pela renovação que se dá da boa nova que é o evangelho de Jesus na nossa vida. O evangelho de Jesus na nossa vida, no dia a dia. Ele é o nosso roteiro. vai ficar mais fácil para a gente se adotar o evangelho. Então, não tenha dúvida, consulte o evangelho, leia o evangelho, sinta o evangelho, viva o evangelho, o amor. Esse é o primeiro ponto do discurso que o nosso presidente Jorge Godinho fez em cinco minutos completo. Eu estou a dez minutos falando o primeiro ponto. Vocês repararam? Vamos para o segundo passo para nós bem aproveitarmos o tempo. Veja a sabedoria, de Jorge Godinho para colocar isso. Além de tomar o evangelho como um roteiro, nós devemos ter a consciência tranquila como consolo. Consciência tranquila como consolo. Quem tem a consciência tranquila está consolado, está em paz. Quem tem a consciência tranquila aqui, por favor, permaneça como está. ter a consciência tranquila é cumprir retamente os nossos deveres como ensina André Luiz. Rigorosamente o cumprimento dos deveres. Aí você vai ter paz de consciência porque você vai estar fazendo tudo como deve ser feito, porque vai estar seguindo a lei de Deus que está escrita na sua própria consciência, na minha consciência também, na nossa consciência. alinhado com Deus, com as leis divinas. Por isso que o caminho natural é o caminho do bem. Toda vez que a gente se desvia do caminho natural, vai para o caminho do mal, a gente se sente desconfortável. Nós nos sentimos meio desalinhados, não nos sentimos muito bem, porque nos afastamos do que é o caminho natural, que é o caminho que leva a Deus, é o caminho do bem. a gente às vezes vai pelo caminho do mal porque ele é a porta larga, está fácil, é rápido, prazeroso aparentemente, cheio de marketing que nos encanta, nos atrai e a gente vai engodado nessa ilusão. Já a porta estreita que é o caminho do bem, é mais difícil, leva tempo, exige esforço e aparentemente não é prazeroso, só aparentemente, porque quem faz o bem em essência sente como em essência o bem lhe chega, na intimidade lhe transforma, porque o ser está integrado com Deus quando faz o bem, quando sente o bem, quando vive o bem, quando fala sobre o bem, nós temos essa responsabilidade. Então, a consciência tranquila, não somos perfeitos, se formos levantar aqui realmente, eu não tenho a minha consciência tranquila, algumas coisas que eu fiz não deveria ter feito, confesso, de público, não o que fiz, mas que eu fiz, não deveria ter feito. Como é que eu vou voltar? Lá atrás, permitindo aqui o pleonasmo para poder corrigir. Outro dia, abri uma página desse livro aqui, Evangelho, por Emmanuel, Cartas Universais e o Apocalipse, maravilhoso, lançamento. Tudo que a gente está mostrando está ali disponível na livraria. Abri uma mensagem e caiu assim, se você por um acaso já cometeu algum erro na sua vida e sua consciência está de certa maneira lhe acusando. Sabe quando você abre uma página e parece que caiu feito luva? Não perca tempo se lamureando, se lamentando, se tripudiando, se autoflagelando, se automacerando. Quase que Emmanuel fala, vai tomar vergonha na cara, mas ele não fala isso porque é um espírito evoluído, haja de agora para frente na busca do equilíbrio. Vá fazer alguma coisa que ainda não fez. Aproveite o tempo a partir de agora, não se lamente porque não dá lá para voltar. Já aconteceu, mas tome a oportunidade que Deus lhe concede de um tempo renovado de agora sim fazer o bem. Aí a nossa consciência vai se alimpando, se aliviando. Nós vamos fazendo uma higienização. quantos e quantos trabalhadores no bem ainda não se aprisionam por conta de equívocos pretéritos, mas não desistem da caminhada. André Luiz relata. No próprio livro Ação e Reação tem um caso daquele que é o coordenador da mansão Paz. Problemas de criminalidade do passado. Imagina se a gente fosse lembrar, não vamos lembrar que é melhor. Já a bênção do esquecimento. Então nós temos essa questão da consciência. A consciência não é uma coisa ruim, pelo contrário, é Deus dentro de nós, é Deus se manifestando por nós, porque indica o caminho a seguir. Por isso, nada de consciência pesada, nada de automaceração, da gente se sentir assim, culpado, isso é negativo. Cometer um erro, levante a cabeça, siga em frente, acerte. Cometer o erro novamente, novamente se levante, siga em frente. cometer uma terceira vez, siga em frente mais uma vez, porque a coisa vai o quê? Vai se complicando, vai ficando mais difícil, porque vai afunilando e a nossa liberdade vai diminuindo, porque à medida em que a gente vai infringindo a lei de Deus, ele vai dando corda até certo ponto, depois a corda fica mais tensa, porque a gente mesmo não conseguiu deslanchar na naturalidade do caminho, que é o do bem. Então é natural, a gente vem fazendo desvio para lá e para cá, quer abusar às vezes de um poder, de uma faculdade e tudo, é natural que soframos as consequências, mas nada de autopunição, é de libertação, de nós nos educarmos, seguirmos em frente, sermos felizes, curtir a vida, viver prazerosamente, com respeito, com dignidade. Ninguém está aqui para ficar sofrendo, não, estamos para ser felizes, mas temos que ter responsabilidade. Então a consciência tranquila é como consolo, o espiritismo é o consolador prometido por Jesus, consolo, toca o coração, alivia nossa mente, nos edifica espiritualmente. O terceiro ponto que Godinho se refere, esse eu acho assim magistral, é o esquecimento do mal como estratégia. Se nós queremos aproveitar o tempo, esqueçamos o mal. Se a gente quer ser feliz, esqueçamos o mal. Como estratégia? Estratégia é aonde a gente quer chegar, que é o nosso objetivo, é o como a gente quer chegar, que é o método, e é o que nós estamos utilizando para tudo isso, os recursos humanos, a competência profissional, intelectual, que seja, tudo o que nós estivermos fazendo. Essa estratégia que vai conosco, a melhor estratégia é o esquecimento do mal, porque o mal nos faz mal. Quem alimenta o mal, atrai o mal para si mesmo, quem prejudica o outro, acaba se prejudicando. Isso é da lei, porque o nosso caminho natural do bem é do auxílio. O mal é algo que nós alimentamos temporariamente, por isso ele existe. Se nós deixarmos de alimentar o mal, ele não vai existir mais, diferentemente do bem, que existe independentemente de nós o alimentarmos ou não, porque o bem vem de Deus. O bem é o caminho natural, é o elemento essencial da bondade divina. Então, é o bem, não adianta, faz parte da natureza. O mal é um erro de percurso temporário, fruto do livre-arbítrio utilizado equivocadamente pelo ser humano. Isso é o mal. Agora, Deus é tão bom que do mal ele tira o bem. E Jesus nos ensina a retribuir o mal com o bem. Nunca retribuir o mal com o mal. Alguém nos fez o mal, nos prejudicou, nos ofendeu, nos magoou, nos feriu, a gente se sente assim, não retribua o mal com o mal. Não vamos agir assodadamente, precipitadamente. Fazer as coisas assim sem pensar, porque depois a gente se arrepende. Então, ponderemos um pouco. Nem sempre estamos com a razão, o outro também tem razão. Nem sempre nós estamos certo, o outro é errado. Então, vamos com calma. Às vezes, um segundo de calma, um minuto ali de paciência pode resolver muita coisa. Quando a gente vai ver, nossa, já pensou se eu tivesse feito tudo aquilo que eu pensei? Se eu tivesse falado tudo aquilo que estava na minha cabeça? E se tivesse feito tudo o que eu falei? A gente tem uma gradação, como somos espíritos ainda em evolução, e no meu caso espírito imperfeito, muitas vezes eu penso e não falo. E muitas vezes eu falo e não faço. O ideal seria alinhar o que eu estou pensando com o que eu estou falando e fazer o que eu estou falando. Ótimo, transparente, isso é verdadeiro, tudo mais ainda, na nossa imperfeição, a gente vai se contendo e procurando ter o evangelho como roteiro, a consciência tranquila como consolo e esquecer o mal como estratégia, a gente vai no caminho da felicidade, do aproveitamento do tempo. E encerra Godinho dizendo o seguinte, temos que utilizar a prece como fortaleza. A prece é o nosso escudo, a prece é o nosso elemento ativo para a gente poder dar conta de enfrentar os desafios. Tantos problemas que a gente tem, tantas dificuldades, mas se a gente ousar a prece como escudo, como fortaleza, a gente vai ver que essas dificuldades, esses problemas, na verdade, são oportunidades desafiadoras que estão à nossa frente para a gente poder trabalhá-las, para a gente poder superá-las, vencê-las. E aí, nós estamos nessa situação diante do tempo, nesses momentos em que a gente vive. Então, nós temos o Cronos e o Kairos. E, de repente, estamos diante da muralha do tempo, como nos ensina Emmanuel no capítulo 14 do livro Estude e Viva. Uma obra maravilhosa. E ele coloca que nós estamos diante do tempo como a muralha que nos oferta porta que a gente precisa abrir e atravessar. A porta estreita ou a porta larga? A porta larga é a da ilusão. A estreita é a da verdade. A porta larga é a porta dos vícios. A porta estreita das virtudes. a porta larga nos coloca diante do presente que a gente vive e do passado que já foi. A porta estreita nos enseja a oportunidade de vislumbrar o novo diante do que ainda pode acontecer a depender do passo que nós dermos agora no dia de hoje ainda. E ele vai falando sobre o tempo de maneira maravilhosa. E agora como é que a gente pode colocar tudo isso em prática que nós falamos até o momento? Aproveitar o tempo cronos cronológico o tempo kairos o tempo da qualidade da oportunidade nós sermos organizados disciplinados sabermos priorizar de nós tomarmos o evangelho como roteiro de nós adotarmos a nossa consciência tranquila como o nosso consolo a estratégia melhor que a gente pode adotar é o esquecimento do mal e tomar a prece essa oportunidade de conexão com o plano superior como o nosso escudo como a nossa fortaleza dando cinco passos e a gente aqui vai se encaminhando para em quinze minutos nada além disso encerrarmos a nossa fala pode? Vocês autorizam? Tem alguém cansado aqui? Não? Estão gostando? Quem não tiver gostando pode vir aqui à frente agora Então são cinco passos para a nossa felicidade cinco passos para nós aproveitarmos bem o tempo o primeiro deles é enxergarmos o lado bom do outro Está tomando nota aí Simone? Gerson está anotando tudo tudo assim pessoal intelectual é assim testa grande pessoal tudo inteligente anota assim a senhora também o senhor também o senhor também é de todo mundo anota eletronicamente no cérebro nós vamos enxergar o lado bom do outro na relação com o próximo vai enxergar o lado bom todo mundo tem um lado bom no fundo no fundo todos nós somos de natureza boa a gente só não é bom ainda porque não estamos decididos a deixar que a nossa natureza divina se manifeste em nós se nós dermos um pouco de chance para ela aproveitando esse tempo Kairos a gente vai conseguir enxergarmos o lado bom do outro o outro tem o seu desejo a sua vontade o seu interesse e ele sempre tem também a oportunidade de se manifestar então nós vamos enxergar o lado bom segundo passo buscar o entendimento buscar o entendimento é nós nós irmos no sentido do encontro ao encontro não de encontro se vai ao encontro a conflito você resolve dando um abraço um diálogo fala aqui acolá pode até colocar o que expressa manda ver mas ali você tem exatamente a oportunidade de buscar o entendimento buscar o entendimento é levar a paz não a guerra é irmos desarmados e não prevenidos prontos só se pisando no meu calo a resposta está aqui no ato não é? porque você deu um cutucão nela? foi propositado? não né? ele não pode se entregar está filmando aqui então vejam buscar o entendimento é quando eu vou pronto para construir o que é interessante para a harmonia para o equilíbrio para a serenidade para a conquista da paz Madre Teresa de Calcutá diz que a paz começa num sorriso de criança e Chico Xavier estava num dia em que tinha um documento importantíssimo para registrar em cartório e ele então caminha até a parada de ônibus para pegar o ônibus para chegar ao cartório e aí uma criança vem correndo tio Chico tio Chico e aí Chico olhou assim a distância a criança e o ônibus se aproximando e a criança vindo e ele falou meu Deus será que é um filho de alguma assistida que está precisando de algum socorro algum apoio e o ônibus se aproximando e a criança correndo o ônibus se aproximando a criança correndo o ônibus chegou parou Chico todo mundo conhecia o Chico vai subir ou não vai? vai esperar um pouquinho meu irmão espera e a criança vinha correndo correndo até o motorista esperou mas não tinha como esperar mais saiu quando ele saiu com o ônibus a criança chega e Chico recebe a criança fala meu filho mas o que foi que aconteceu? você está correndo assim tão apavorado não tio Chico é o seguinte eu só queria te dar um abraço aí Chico recebe aquele abraço e dá o abraço naquela criança e ele diz assim eu perdi o dia no registro cartório mas eu não perdi o abraço buscar o entendimento a conciliação quantas vezes nós guerriamos brigamos conflitamos nos desentendemos criamos confusões desnecessárias e sofremos quando a gente busca o entendimento a gente vê o lado bom do outro enxerga ele como um irmão fica mais fácil querem ver o terceiro passo para aproveitar bem o tempo a gente ser feliz ainda este ano ser transparente ser quem nós somos nossa Campete parece que isso conflita com tudo que foi falado até agora não seja quem você é sincero honesto verdadeiro não deixe de expressar os seus sentimentos de falar e pronunciar as palavras que deseja coloque-se as pessoas que as vezes guardam elas sofrem muito e as vezes até angariam algumas doenças por conta de ressentimentos que ficam ali coloque para fora desde que seja com educação com respeito ao outro sem ofender sem magoar sem ferir mas se isso acontecer por um acaso uma conversa porque nós somos seres humanos e a gente ainda as vezes se deixa para lá e para cá o estado da humanidade não vai justificar o erro sim o de animalidade ainda que se manifesta na humanidade na instintividade e a gente não consegue dominar mas a gente depois resolve a situação pede desculpas abraça converse falei o que eu sentia desculpa se eu extrapolei se eu não fui assertivo de repente falei como não deveria mas aqui estou coloque-se abertamente sinceramente e a gente vai aprendendo a expressar o que nós sentimos e vamos nos tornando felizes alegres porque quem fala o que pensa é feliz é realizado mas sobretudo quando fala com autoridade moral se a gente ainda não tem essa autoridade a gente vai aprendendo a mais escutar do que falar e quando a gente tem autoridade moral a gente continua escutando mais do que falando porque é questão de sabedoria não é só de inteligência não é então a gente vai nessa relação sendo sincero as pessoas que são sinceras não há mesmo isso você fala eu prefiro a pessoa que é sincera que fala o que ela pensa fala assim no ato aqui aqui vocês vão também na lata fala assim face a face do que as vezes aquele sorriso assim de repente a pessoa por trás está puxando o tapete fica ali está sorrindo e por trás não isso aí é uma falcatrua é desonestidade é puxar o tapete é a fake news tudo que Jesus combateu e a gente fica numa hipocrisia como se fosse um farisaísmo alimentando isso ainda no nosso comportamento não seja sincero não tem problema e a gente vai se educando com o passar do tempo não é tem até aí um estudo de um doutor na parte de linguística que ele fala das vantagens de falar palavrão eu não descobri nenhuma vantagem não mas é impressionante o livro tem lá um estudo todo assim para justificar falha palavrão e os palavrões ainda tem medida sabia aquela palavra sim tem um significado quando você fala assim você se sente muito melhor é uma coisa impressionante evidentemente não vou pronunciar nenhuma delas aqui porque não cabe mesmo porque não concordo com isso mas há estudos hoje em dia assim você vai tem livro publicado aí deixa o seu olha o que é isso gente fluir naturalmente aí você manda o mundo todo para isso por quê? é deseducado mas estou sendo verdadeiro estou sendo sincero estou sendo real sim mas estou sendo mal educado meu amigo o processo de evangelização é assim mesmo exige esforço o quarto passo para nós aproveitarmos bem o tempo e sermos felizes é nós doarmos o melhor de nós se no primeiro passo a gente enxerga o melhor no outro nesse quarto passo a gente doa o melhor de nós doar o melhor procurar fazer tudo o que estiver ao nosso alcance dentro das nossas possibilidades das nossas condições eu vou até o limite das minhas forças não preciso mais porque senão não dou conta mas eu vou me exercitando eu vou conseguindo dar um passo hoje amanhã dou um passinho um pouquinho outro passo quem sabe eu vou esticando esse passo gradativamente Deus não pede além do que eu posso doar mas ser perfeito como está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo ser perfeito como Deus é perfeito o vosso Pai não é? é simples assim é fazer o que? o que está ao nosso alcance não é fazer nada além eu não vou ser nunca perfeito como Deus mas eu posso ser perfeito como criatura ser perfeito é fazer tudo o que eu puder é ser organizado disciplinado saber eleger prioridades aproveitar bem o tempo o crônus o Kairos isso é ser perfeito nossa é um super homem uma mulher maravilha não nós somos seres humanos e a gente vai gradativamente conquistando isso com essa questão de nós doarmos o melhor de nós doarmos o que nós temos de melhor doemos a nossa paz o nosso tempo o nosso olhar o nosso carinho o nosso abraço o nosso sorriso como é bom sorrir meu amigo que cara é essa olha só como é mais bonito assim naturalmente a gente se sente bem por isso que o quinto passo para nós sermos felizes aproveitarmos bem o tempo depois de nós vermos o melhor do outro que está no primeiro passo de nós buscarmos o entendimento de nós sermos transparentes sermos quem nós somos e de nós doarmos o melhor de nós aí resta viver com alegria com alegria Leão Deni diz que o bom humor é a saúde da alma então a pessoa bem humorada falávamos isso aqui em julho do ano passado a pessoa bem humorada é a pessoa feliz porque é saudável a pessoa má humorada ela é infeliz e doente espiritualmente imaginemos como a influência de uma pessoa feliz na nossa vida aquela pessoa que chega alegre vida ela dispõe de vida ela se sente animada ela nos contagia a gente se sente bem é uma maravilha imagina aquela outra que chega assim tudo está ruim parece que os cavaleiros do apocalipse estão à solta tudo vai dar errado é uma coisa impressionante é claro que a gente não pode ser aquela visão assim de Poliana Poliana é aquela figura da literatura que tudo assim lindo maravilhoso e tal está caindo o mundo e ela está sorrindo a gente também tem que ter um pouco de bom senso os pés no chão mas também nós não vamos ser aqueles que vamos abrir a caixa de Pandora toda hora não é? a gente precisa ser otimista ter bom ânimo ter boa vontade Emmanuel diz que a vontade é o principal capital do ser humano a nossa disposição nosso interesse agarra em querer fazer e entusiasmo que é uma palavra tão linda que eu já falei uma vez aqui também que significa em dentro tus Deus em grego ismo sistema entusiasmo é sistema de Deus dentro de mim então vamos deixar o Deus interno se manifestar pergunta a vocês analisando o tempo cronos que é o tempo da sucessividade da quantidade da celeridade analisando o tempo kairos que é o tempo da oportunidade da qualidade do estar presente no que se faz sentindo efetivamente a realização se nós pensamos na organização na disciplina na priorização se nós tomamos o evangelho como roteiro temos a consciência tranquila como consolo o esquecimento do mal como estratégia e a prece como fortaleza se nós estamos dispostos a buscar no outro o que ele tem de melhor buscar o entendimento ser transparente doar o melhor de nós e viver com alegria que é que pode dar errado meus irmãos 110 anos parabéns a esta casa de trabalho de oração de assistência parabéns a cada um de vocês que aqui se encontram presentes encarnados e os nossos amigos desencarnados também parabéns a gestão desta casa centenária pela dedicação pelo amor à causa à casa ao trabalho do espiritismo e eu queria agradecer a todos vocês pela presença pela paciência e espero que tenha sido uma oportunidade cronológica e de kairos para o nosso bom aproveitamento esta nossa hora e 15 minutos de conversa muito obrigado pela atenção pelo carinho que Jesus nos abençoe hoje e sempre aplausos e A CIDADE NO BRASIL